De flerar com alguém? É, deve ter sido, cara. Residência da família e sobreviver para contar a história. Ah, o cara deve ter ficado muito puto, irmão, na moral. Coitada. O microfone está assim. Ele só morreu os dois, ele não queria morrer sozinho. Tô com buve. Não estou conseguindo transmitir a imagem. Por quê? Por quê? Manda para o outro vídeo. Tchau. Tchau. Aceita aí. Uhum. De deixar o que eu tenho para testar aí para ver se tua imagem aparece. É, que frio. Eu não consigo. Coisa... Ah, depois eu pesquiso essa bosta. Por quê? Uma imagem, ó. Uma imagem, ó. Transmissina, partida e o audio de microfone... Pra mim não tá, não. Ah, entendi. Ah, entendi. Eu tenho um break mal, coloquei o... Ah, não. Eu tô com um break mal. Eu tô pensando se eu tiro ele e coloco o... Adrenalina, cara. Ah, vou botar, cara. Eu acho mais... Acho mais fácil de se usar. Me salvou da outra vez, né, cara? Apesar que no break eu tô também me salvou. É porque é muito difícil o cara te derrubar e te deixar no chão né, pra tu se levantar. Só se conseguir que todo mundo vai tentar salvar e ele correr atrás de outra pessoa, você se chupa. É muito difícil cara, muito difícil. Eu coloco por causa que tá todo mundo no chão e... É mas é muito difícil. Entre... Entre ele e a adrenalina e eu vou pra adrenalina. A adrenalina ali quando o bicho pega, feito ali no final, ele te cura automaticamente. Ai, vale a pena mais. Não sei, eu tenho adrenalina, não sei se eu tenho adrenalina ali. Eu vejo. Opa. Opa. Marar essa comunidade é o melhor coisa que existe cara. Você faz o que? Essa comunidade é a melhor coisa que existe, olha pra tu. Bichinha, me enxernavivo. Ah, melhor foi o cara, pô. Essa fengue foi direto pra quimioterapia. Coitada. Eu vou ler aí. É B, eu tava... Eu tava vendo... Vai levar, vai levar o carro, 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 vai levar o carro. Perdei. 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 Obrigado.